Arrependa-se, Brasil! Arrependa-se, Brasil! É hora de arrepender pelo seu amor de dinheiro e procurar poder e fama! Está na hora de se arrepender pelo amor que nós temos pelo dinheiro, pela busca da fama e do poder! Inscreva-se no canal, dê seu like e dá uma glória a Deus misturado com o Aleluia! Brasil, está na hora de despertar! Arrependa-se e brilhe, pois o seu tempo chegou! Principados e potestades estão em guerra! Para conseguir a alma do Brasil! Brasil, está na hora de se arrepender e voltar os olhos para Jesus Cristo! Presidente Bolsonaro, eu estou te pedindo agora para você convocar e santificar um jejum! É hora da corrupção e do abuso de poder para parar! E reúna uma assembleia solene! Está na hora do abuso de poder parar aqui no Brasil! O regime político está ganhando lucro nas costas do homem comum! Tem muita corrupção no governo! Tem muita corrupção no governo! Arrependa-se e volte-se para Jesus Cristo! Busque o Senhor enquanto Ele pode ser achado! Busque o Senhor enquanto Ele pode ser achado! E clame o nome dEle enquanto Ele ainda está perto de nós! Estamos numa guerra pela alma do Brasil! E a fome, a sede que as pessoas aqui têm pelo poder está envenenando a alma do Brasil! Jesus Cristo está voltando logo! E está na hora de preparar sua casa! O julgamento está vindo se vocês não se arrependerem! Ouça a voz que clama no deserto! Preparai o caminho do Senhor! E abra um caminho estreito na estrada para o nosso Deus! Que cada vale seja levantado e cada montanha seja rebaixada! E que o que é torto, se endireite! E o que é áspero, também se endireite! E a glória do Senhor será revelada em todos os olhos, verão! Pois a boca do Senhor disse... Arrependa-se, Brasil! Arrependa-se, Brasil! Está na hora de se arrepender pelo amor que nós temos pelo dinheiro! Pela busca da fama e do poder! É a força que você procura! Você está buscando o poder! Mas Deus está dizendo, coloque a sua boca no pó! Você quer se levantar e se estufar com seu orgulho! Mas se você não se arrepender, Deus vai te rebaixar! Meus amigos, Jesus quer restaurar a sua alma! E Ele quer colocar em você o sopro da vida dEle e te colocar na rocha mais alta! Mas Brasil, está na hora de vocês voltarem para o seu Criador! Voltem para o seu Salvador e você encontrará esperança! Está na hora dos banqueiros e dos empresários se arrependerem! Por muito tempo vocês têm pisado nos pescoços do homem comum! A sua busca do poder e das riquezas! Você está levando o Brasil para uma destruição! Jesus Cristo quer o nosso coração! E essa é a hora de você refletir! Arrependa-se, Brasil! Jesus Cristo é o rei da glória! Jesus Cristo é o rei da glória! Muito forte, né Brasil? Muito emocionante! Eu fiquei muito emocionado de ouvir e ver esse vídeo! O evangelista Felipe Blair, não sei se a pronúncia está correta! Mas graças a Deus que Deus tem levantado uma geração ainda de pregar o Id, a palavra do Senhor! Eu, Bispo Ilha Santana, eu faço isso na minha comunidade! Prego nos pancadões e prego nas ruas! Gosto de pregar nas ruas! E Deus levantou esse homem para pregar nos estados brasileiros! Se arrependa, Brasil! Felipe Blair, eu tive que colocar essa mensagem no meu canal, que é muito forte! O Brasil precisava ouvir isso! Vou deixar a descrição do canal dele! É um grande homem de Deus, que tem pregado o Id, pregado realmente a palavra do Senhor! É isso que o Senhor nos ensinou! E de fazer discípulos em todas as nações! Vou deixar a descrição do canal dele, meu amado! É forte! Ainda tem nas nações remanescentes, que querem pregar a palavra! Que amam a palavra! Deixe seu like, deixe seu comentário! O que você achou desse vídeo! Eu fiquei muito impactado! Que Deus venha usar o Felipe Blair a cada dia, a cada momento, pela sua coragem e dedicação Nesta pandemia, mandando as pessoas rever os seus conceitos, se converter! E o Brasil precisa se converter! Nós precisamos se converter! Voltar à essência! Então, gostaria do fundo do coração, me ajude a compartilhar esse vídeo! Lembrando! E também vou fazer atos proféticos, meu amado, na Praça dos Três Poderes! Então vai ser forte, Brasil! Vai ser muito forte mesmo! Orando em Brasília e nessa reunião que eu vou receber uma doação para minha comunidade para me ajudar a famílias aqui! Dá um glória a Deus misturado com aleluia! Fique com Deus! Compartilhe o máximo de pessoas! Vamos vencer no nome de Jesus, se você crê! Dá um glória a Deus aí! No pé do ouvido desse crente! dimension dos crentes! Verdade من que porra... ah, que porra! Ele está nascer aqui, meu amado, afirma essa terra... pessoal, vão leturar... olha, olha, ora Senhor Jesus!